Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa não é uma videoaula. Pessoal, eu queria trazer para vocês aqui uma nova informação. Na verdade é um novo projeto que eu tive a ideia e eu quero desenvolver isso com vocês, que é o seguinte, para você que já leu o título do vídeo, é o Grupo de Estudo Daniel Cade. Bom, como que isso vai funcionar e como que vocês vão poder participar desse Grupo de Estudo? Bom, primeiro, para aqueles interessados em participar do Grupo de Estudo, acessem o meu site www.danielseverino.com e clique na última aba chamada Grupo de Estudo. Ao clicar nessa aba, vocês vão perceber que já tem aqui um Grupo de Estudo formado, tem algumas datas, tem aqui algumas definições e um pouco abaixo tem um formulário onde vocês vão preencher alguns dados. Bom, o primeiro Grupo de Estudo, ele vai ter o tema voltado para o Sheet Metal. Bom, eu vou trazer outros temas voltados para o Inventor, sim, não somente para o Inventor, mas para o Revit e também para o AutoCAD. Eu estou fazendo esse primeiro Grupo de Estudo como um teste e dependendo da forma que a gente vai fazer nos encontros, a gente vai trazendo aqui novos tópicos. Bom, primeiro, então o primeiro Grupo de Estudo formado é sobre modelamento e detalhamento de estruturas em chapas com o Autodesk Inventor 2016. A data de início é dia 16 do 1 de 2016. Essa data aqui está errada, vou preencher errado, mas é dia 16 do 1 de 2016. Vai cair exatamente em um sábado, beleza? Outra coisa, o horário vai ser às 18h30. Por que eu não vou marcar no horário da manhã e no horário da tarde? Normalmente eu dou aula nesses dois períodos, então o único horário disponível que eu vou ter... Bom, o local vai ser a definir com os participantes e esse é um ponto importante porque eu coloquei aqui embaixo o número máximo de participantes, 6 pessoas. Óbvio que se a gente conseguir um local que comporte 10, 15 pessoas, eu acho interessante trazer o máximo de informação e conteúdo para todo mundo. Para aqueles que vão pensar o seguinte, poxa, eu não moro no estado de São Paulo, eu não moro na região do Vale do Paraíba, eu estou no sul do Brasil, eu estou no norte, nordeste do Brasil, como que eu vou poder participar desse grupo de estudo? Todo o material que for desenvolvido nesses encontros, como apresentações, PDF, vídeos, Eu sempre vou gravar a minha tela nesse grupo de estudo com as soluções, e mesmo que fique um pouco difícil de entender, eu vou gravar vídeo, aulas específicas, reproduzindo o mesmo assunto do grupo de estudo e trazendo para vocês no YouTube, ok? Então não somente quem vai participar do grupo de estudo vai sair ganhando, não. Todo mundo que acessa o meu canal do YouTube vai sair ganhando, porque eu vou disponibilizar todo o material, vídeo, PDF, apresentação e todos os tópicos. A minha intenção não é segurar nenhuma informação e manter como sigilo. A gente vai discutir novas soluções, discutir novas ferramentas, discutir rotinas de trabalho para melhorar o seu dia a dia de projeto. Bom, para os interessados, aqui embaixo vai ter um formulário onde você deve preencher o seu nome, o e-mail para que eu possa responder posteriormente, o endereço. No item de mensagem, pessoal, coloque informações como, por exemplo, se você já fez algum curso de Inventor, se você está fazendo faculdade, se você trabalha com o software em específico, no caso é o próprio Autodesk Inventor, para eu poder alinhar grupos específicos sobre o tema. Por exemplo, você é um cara que trabalha com Inventor, mas trabalha sempre com a usinagem de engrenagens e eixos. Esse grupo é para sheet metal, posteriormente vai ter um grupo específico para modelamento de engrenagem e eixos com o design center. Então, para pegar aquele pessoal que necessita, que trabalha realmente com essa função, para também não ficar algo ali chato e algo maçante para vocês. Eu sei que para os entusiastas nenhuma informação no Inventor é chato, mas a gente tem que saber lidar e dar oportunidade para todo mundo. Beleza? Então, esse é o meu recado. Eu espero que vocês gostem desse novo projeto que a gente vai desenvolver aí em 2016. Novamente, para os interessados nesse primeiro módulo de grupo de estudo em relação a sheet metal, acesse o meu site, preencha todos os formulários. Quanto mais informação sobre o seu trabalho aqui na mensagem, vai ficar mais fácil a gente definir os grupos. E conforme os grupos de estudo forem acontecendo, eu vou colocar aqui embaixo as datas, ok? Os integrantes, exatamente os dias e as futuras turmas e os futuros temas que a gente vai abordar aí. Como eu falei, não somente com o Inventor, como o AutoCAD, como o Autodesk Inventor e como o Autodesk Rabbit. Então, é isso aí. Galera, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilha. Divulguem não somente esse vídeo, mas os outros vídeos com tutoriais, para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar gratuitamente com os produtos Autodesk. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e fui!